VIVA SEMPRE EM PAZ Uma consciência tranquila, que não traz remorsos de atos passados, não teme ações futuras, gera harmonia. Nada de fora perturba um coração tranquilo, que pulsa ao compasso do dever retamente cumprido. A paz merece todo o teu esforço para consegui-la. Do livro Vida Feliz, de Valdo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Do livro Vida Feliz, de Valdo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles.